É como mergulhar no rio e não se molhar É como não morrer de frio, do gelo colar É ter do estômago vazio e não almoçar É ver do céu se abrir no estilo e não se animar É ver o ver que te quer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É tipo de amadori